TV Paranaíba, na Expo Patro 2013. Um dos eventos que mais atraem público a Expo Patro em patrocínio é o rodeio do Circuito Fivela de Prata. A estrutura é completa com iluminação a laser, rodeio digital, sistema de bretes, arquibancadas e camarotes. Com portões abertos na abertura e no encerramento, show de fogos e muitas montarias em touros e cavalos por peões profissionais de tudo o Brasil, a atração agrada. Este ano a premiação é de mais de 10 mil reais. O público vibra o tempo inteiro. TV Paranaíba, na Expo Patro 2013. Oferecimento, Colégio Atenas. Sua melhor escolha. Sesumar, transforme-se agora. Volkswagen Motominas, 40 anos. O tempo nos trouxe até aqui. Bem menos confecções há 25 anos. Muito mais atendimento e o menor preço sempre.